Josué, no capítulo 1, Josué capítulo 1, no passado eu já preguei nesse capítulo aqui dos versículos 6 a 8, mas hoje eu vou pregar para vocês um sermão que não foi pregado ainda, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, Josué capítulo 1, quero avisar o Heber e a Vanessa que o batismo é depois do sermão, Josué capítulo 1, eu convido a igreja para que se coloque de pé, diz assim a palavra do senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do senhor, que este falou a Josué, filho de num servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, disponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pévolo tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvins nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, leiamos todos o 9 irmãos, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, quem quiser entrar pode entrar porque nós já vamos orar, eu queria pedir Cíntia para ninguém ficar lá fora atrás do vidro, tá bom, todo mundo aqui dentro da mensagem ali, tá bom, para ficar atento e não desviar a atenção nem dos crentes nem do pregador, oremos ao Senhor nessa manhã, querido Deus eterno Pai, nessa manhã nós nos humilhamos diante do Senhor, porque só tu és Deus e tu és grande Deus, o Senhor da nossa vida, o Senhor da tua igreja, tu és o Deus que conduz todas as coisas e nós queremos te agradecer Senhor porque em cada momento da história do teu povo, tu dirigiste o teu povo da maneira que mais te agradou, mostrando que somente tu és Deus e mostrando que somente teu filho Jesus Cristo é o nosso único mediador, é aquele que nos dá livre acesso a tua presença, o nosso sumo sacerdote, o nosso grande Redentor, ele mesmo é o sacerdote, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós queremos dizer para o Senhor Pai, que nós confiamos somente na redenção que há no Senhor Jesus, mas nessa manhã pedimos que a unção do teu Espírito, que já habita em nós, ilumine o nosso entendimento, ó Deus, ó Pai, mas não só abra o nosso entendimento, mas que ela mova o nosso coração e nos mude no âmago, ó Deus, ó Pai, no mais profundo de nosso ser, para que, ó Deus, ó Pai, entendendo a verdade e tendo a mesma aquecendo o nosso peito, nós nos movamos para cumprir tudo aquilo que o Senhor requer de nós, ó Deus, nesse momento único, nesse momento histórico, neste país, na vida desta igreja, o Senhor fala poderosamente ao nosso coração e, ó Deus, nos enche de esperança, só em ti, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos irmãos e irmãs. Quem tiver que entrar, pode entrar, meus irmãos, vamos entrar. Quem tiver que entrar, pode entrar. Queridos irmãos e irmãs, imaginem comigo um dos maiores estadistas da história da humanidade. Um homem que lidera uma nação de 2 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas, mas não parado em um lugar, mas durante 40 anos, além de ser o libertador de um povo, caminha com aquele povo de mais de 2 milhões de pessoas, provavelmente até 3. Imagine toda a população do Distrito Federal, caminhando num deserto durante 40 anos. Esse homem é o libertador de Israel. Esse homem recebe os mandamentos da mão do próprio Deus. Esse homem vê o próprio Deus face a face, pois o Senhor fala com ele na tenda. Esse homem subiu para o monte e recebeu os mandamentos da mão do próprio Deus. E agora, depois de um momento tão apoteótico, e de Deus matar no deserto toda uma geração incrédula. E agora, quem está à cabeça do povo são homens. E as mulheres adultas, gente que crê em Deus. Gente que foi forjada a ferro e a fogo na fornalha da aflição. Quando esse povo está preparado, E todos pensam que é hora de Moisés dar sequência à conquista da terra. O Senhor leva para a glória o seu servo. O Senhor o chama. E dá a ele a bênção de ver de longe o que o Senhor faria. Irmãos, o coração do povo tremeu. Mas Deus é quem conduz o seu povo. Deus é o Senhor de sua igreja, desde o Antigo Testamento. E, ainda que Moisés tenha morto, Deus tem o projeto de conduzir seu povo e usar seus servos para a sua glória. E, nesse texto que nós lemos, Deus chama Josué. Josué, que foi moço de Moisés. Quarenta anos antes, quando Moisés subia para o monte, ele esperava na metade da montanha, na metade do caminho. Quando Moisés estava na porta da tenda, lá dentro da tenda ele ficava na porta, sempre disposto a ouvir as ordens de Moisés. Aqui agora está o general Yehoshua Ben-Num, Josué, o filho de Num, amados irmãos, sendo chamado por Deus para assumir a liderança do povo. E ele é homem. Certamente ele treme diante de tudo que está para que ele realize tudo que está à sua frente. Mas, aqui nós vemos o que vai capacitá-lo, o que vai sustentá-lo. É o chamado do Eterno. Nesse texto, o Senhor nos apresenta o chamado do Eterno. E eu não sei, irmão, qual é o chamado de Deus para a sua vida, mas vocês sabem. E, nessa manhã, eu quero desafiá-lo a estar bem aberto e preparado, porque, do mesmo jeito que Deus tinha um chamado para Josué, Deus também tem um chamado para a sua vida. O Senhor nos apresenta aqui o chamado do Eterno. E, em primeiro lugar, o texto nos diz que esse chamado é claro. Em primeiro lugar, o texto nos apresentar o chamado do Eterno nos diz que esse chamado é claro. Vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 3, irmãos, responsivamente? Sucedeu, leio 1, melhor vocês leem o 2 e o 3. Sucedeu, só o 1 e o 2, melhor. Eu leio 1, vocês o 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Vocês, irmãos. Moisés, o servo do povo, dispõe-se agora a partir de seu pão, o nome de todos os povos, a terra do povo dos filhos da terra. Irmãos, Moisés é uma grande bênção. E foi um dos maiores líderes da história da humanidade. E, junto com Davi, sem sombra de dúvida, o maior líder dos judeus. Tanto é que, no dia de Jesus, os próprios religiosos ainda dizem que são discípulos de Moisés. Mas, ainda que homens de Deus sejam muito usados por Deus e sendo servos do Senhor, que é uma expressão muito séria nesse texto, os homens de Deus morrem, líderes morrem, líderes passam. E o texto começa dizendo, sucedeu depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, de Javé, que é o Eterno. Que o Senhor falou a Josué, servidor de Moisés, um homem que foi capacitado ali, junto com Moisés, nas lides, à frente do povo, que já tinha conduzido o povo numa batalha contra Amalek, foi treinado para isso. Mas, agora, Deus tem um chamado direto e claro para a vida de Josué. Ele diz, Moisés, meu servo, é morto. Josué precisa entender que os líderes passam, líderes morrem. Moisés já passou, Josué não precisa temer mais. Ele não está tomando lugar de ninguém. E ele diz, desponte agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou auxílio de Israel. Deus está chamando Josué para ser o líder do povo de Deus, o general que vai conduzi-los na conquista da terra prometida. E diz a ele, passa esse Jordão, tu e todo este povo, você vai liderar todo este povo, a terra que eu dou. Eu estou chamando você para conduzir a conquista e quem está dando a terra sou eu. Amados irmãos, nós aprendemos aqui. O chamado eterno é um chamado claro, límpido, nítido e específico. Josué não precisa ter dúvida alguma. Moisés morreu, era servo do Senhor, ele foi treinado por ele. Agora Deus o está chamando para uma nova realidade, para conduzir o povo de Deus na conquista da terra. Chamado claro, chamado límpido, chamado nítido, chamado específico. O chamado de Deus é claro. Irmãos, tanto é assim que toda a história dos homens de Deus na Bíblia, quando você vê Deus chamando alguém, o chamado é claro, não há dúvida. Quando Deus vai chamar Ezequiel, ele diz o seguinte, a te pôs, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. É claro, Deus o chamou para ouvir e falar. E disse a ele que ele vai ser uma sentinela, alguém que está numa torre de vigia, recebendo a palavra de Deus para entregar para o povo de Deus. E Deus tem o chamado claro para a sua vida e para a minha vida. Deus nos chamou, obviamente, para sermos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Cada um de nós é um sacerdote, cada um de nós é um representante de Cristo, cada um de nós é um eleito, uma bênção de Deus deste mundo. Mas, além disso, amados amigos e irmãos, o Senhor tem chamados específicos e claros para cada um de nós. O Senhor nos chama por meio da via dos dons espirituais. Nem todos nós temos dons espirituais iguais. Alguns têm dons de pregar, alguns de profeta, de abrir o texto e confrontar o povo com a palavra. Outros têm dons de evangelista. Outros têm dons de ensino. Outros têm dons de diácono, de serviço. Outros têm dons de ajuda, amados irmãos. Outros têm o dons de misericórdia. Outros, amados irmãos, têm dons de discernimento. Outros, de conhecimento. Outros, amados irmãos, têm vários dons para servir o Senhor Jesus. Nenhum de nós é igual no corpo de Cristo. É por isso que Deus te chamou para servir lá naquela rua em que você mora, lá na que é tanto, ou na que é tanto, na casa tal, no apartamento tal, certo? Na rua tal. Lá você mora. O chamado é ser. Você tem um chamado para ser marido da sua esposa. Você tem um chamado para ser pai na sua casa. Você tem um chamado para ser uma bênção no seu trabalho. E talvez alguns aqui tenham chamado para abrir mão de tudo o que estão fazendo para ir para uma terra distante e pregar o evangelho. Ou para se dedicar ao ministério da palavra. Ou uma irmã para ser uma missionária, para ser uma bênção no caminho de Cristo Jesus. Mas se você está aí duvidando do seu chamado, está aí dizendo, ah, eu não sei se Deus me chamou. Ah, será que isso vai acontecer? Ah, eu tenho dúvidas. Se Deus te deu os dons, e se você está usando os dons, e o povo de Deus está reconhecendo os dons, o chamado está claro. Não dá para fugir do chamado. O chamado é o eterno. Você tem querido fugir do chamado é o eterno para a sua vida? Você tem colocado a sua segurança em outras coisas? Em relacionamentos equivocados? Você tem colocado a sua segurança naquele concurso público maravilhoso, que você quer passar nele, aquele que termina com U, aquele que é bom, não é? NPU, CGU, TCU, não é? Tudo que termina com U. A turma gosta desse negócio, não é? Onde você está colocando a segurança da sua vida? Eu e você, irmãos, para sermos felizes neste mundo, para sermos bênção, e para entendermos a razão da nossa vida, temos que saber qual é o nosso chamado, qual é o seu chamado, o que Deus requer de você. O chamado de Deus é claro. Se você tem dúvidas, ore hoje ao Senhor e me diga, Senhor, me mostre onde o Senhor quer que eu seja uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Obedeça o chamado. Mas ao olhar para esse chamado maravilhoso de Josué, e vendo que nós temos um chamado do Eterno, esse Deus de Havé maravilhoso, nós aprendemos que o chamado do Eterno, além de ser claro, é promissor. O chamado do Eterno é promissor. Olhem comigo, irmão, do versículo de número 3 até o versículo de número 6. O chamado do Eterno é promissor. Vamos ler responsivamente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter o dado, como eu prometi a Moisés. Vocês. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amados irmãos, Deus, quando nos chama, não nos abandona. Ele não nos entrega a nossa própria sorte. Ele não nos deixa viver errantes no deserto, solitários, sem o Senhor. Mas quando o Senhor nos chama para servi-lo, Ele nos cerca de grandes bênçãos e de maravilhosas promessas. O texto diz que o chamado de Deus é promissor. Quantas promessas o Senhor faz para Josué? Olha o que o texto diz. O Senhor diz para ele que todo lugar que pisar a planta do pé dele e do povo, o Senhor tem dado a ele, como prometeu a Moisés. Então, veja bem que Deus é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra. E Deus não nos dá nada além do nosso limite. Já prestou atenção? Eles vão estar em todo lugar, nada além da nossa capacidade. No lugar onde eles conseguirem pisar, o Senhor está dando para eles. Eles não vão conseguir pisar na Palestina e em Roma ao mesmo tempo. É todo lugar em que pisar o vosso pé, eu lhe darei. Deus vai dar algo para eles conforme a capacidade que eles têm. Mas Deus dá a bênção a eles, irmãos, de ter limites. O versículo 4 diz aí, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus está dando uma terra muito grande. Mas até essa terra muito grande é uma terra que tem limite. Graças a Deus por isso. Porque nós precisamos de limites, irmãos. Se nós queremos ir além dos nossos limites, nós nos deterioramos. Nós nos destruímos. Então, Deus já traçou para os judeus. Eufrates, mar grande, certo? Toda aquela região ali é o limite de vocês. Vocês circunscrevam ao vosso limite. Conquistem até não poder mais aonde dentro do limite que eu dei a vocês. Nós também precisamos entender, irmãos, que dentro das promessas que Deus nos dá, Deus nos dá a promessa de nos abençoar e tudo, mas nos dá a promessa de termos limites. Graças a Deus por isso. Nós não temos a obrigação de ter todos os dons. Ainda que eu queira ser usado para pregar para milhares de pessoas, Deus não me deu o chamado de Billy Graham. Cada um de nós tem seu limite. E nós precisamos entender qual é o limite do chamado de Deus para nós. Para que cumpramos com fidelidade nos limites que o Senhor nos deu e não nos autodestruamos querendo fazer aquilo para o qual o Senhor Deus não nos chamou. Mas o texto diz mais, amados amigos e irmãos, o Senhor diz a Josué que se o Senhor estiver com ele, ele será irresistível. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas o Senhor promete mais a ele. O Senhor promete a sua companhia. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa é uma promessa maravilhosa. Porque Moisés, amados irmãos, caía de joelho e Deus destruiu seus inimigos. Deus está dizendo a Josué, quando Moisés orava, aqueles que queriam matá-lo, Deus os exterminava. E Deus está dizendo assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E aí ele explica como eu não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa maravilhosa. A promessa de ter a companhia de Deus, a presença de Deus, a amizade de Deus, a bênção de Deus. Onde nós estivermos, fazendo qualquer coisa que façamos para a sua glória. Irmãos, essa promessa é maravilhosa. É para Josué, é para você e é para mim. É para todo o povo de Deus. O Senhor nos diz também no Novo Testamento, em sua palavra, não te deixarei, jamais te abandonarei. Está lá em Hebreus 13, 5. Mas Deus diz mais a Josué. Deus dá a promessa a Josué de que ele vai conseguir cumprir a sua missão. E por isso ele tem que ser crente, ser forte e corajoso. Diz o texto, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Você vai cumprir essa missão. Tenha força, tenha coragem. Não seja medroso. Provavelmente, irmãos, Josué está tremendo de medo. Substituir Moisés não é algo fácil. Moisés é um dos maiores líderes da história da humanidade, amados amigos e irmãos. Josué tem uma grande missão. E se ele não tivesse medo, o Senhor não o advertiria. O Senhor advertiria a ter coragem. Mas o Senhor diz a ele, ser forte e corajoso, porque você vai cumprir a sua missão. Você, Josué, vai fazer este povo herdar a terra que eu, sob juramento, prometi dar a seus pais. Eu vou te abençoar. Você vai cumprir a sua missão. Portanto, tenha força, ânimo, coragem. Levante-se para ser uma bênção. Ah, amados irmãos, que bênção maravilhosa encontrar que o chamado do eterno é um chamado promissor. Então, foi assim com Abraão, amados irmãos? Quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Deus prometeu àquele homem? De ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, né? Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão, amados irmãos, para ser o pai da aliança, o pai da fé, e prometeu que o Messias nasceria em sua família. E que bênção maravilhosa, amados irmãos, é saber que tudo que Deus promete, ele cumpre. Se você ler o livro de Josué inteiro, está lá em um dos últimos capítulos, e eu não vou dar o capítulo para você, para você ler, mas o texto vai dizer o seguinte, que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Tudo o que ele disse se cumpriu. O livro começa com promessas, e o livro termina com Deus cumprindo cada uma das suas promessas. A ideia do texto, amados irmãos, é nos dizer que Deus é o Deus fiel. Deus é o Deus confiável. Como nós vamos duvidar do Senhor no meio da batalha? Como nós vamos duvidar do Senhor quando aparecerem dificuldades dentro de nós? Esse Deus é um Deus maravilhoso, que deu Jesus na cruz em nosso favor, que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que disse a mim e a você na sua palavra, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Como é que você acha que o Senhor tem te abandonado? Como é que você tem coragem de dizer que o Senhor se esqueceu de você? Você merecia isso, é verdade, mas Ele nunca vai te abandonar. Se você é de Jesus, Ele nunca vai te deixar. Você é eleito por Deus, amado por Ele. Confie nas promessas do Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele que te levou para o vale da aflição. Ele que te leva para o vale da sombra da morte. Ele que te deixa passar enfermidades. Mas Ele está presente, Ele vai se glorificar. E tudo que Ele realiza, prometeu realizar para o seu próprio bem. Então, não duvide do Senhor. Creia no Senhor. O chamado de Deus é o chamado promissor. Firme, firme nas promessas de... Vamos cantar? Vamos lá? Firme, firme... Com fé, vamos lá? Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Desanimado demais. Vamos mais uma vez. Eu estava fazendo o chefe para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. Firme, firme... Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Coragem, Rogério! Coragem, Yuri! Coragem, Maria! Deus é fiel. Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Que chamado maravilhoso é o chamado do Eterno? Você vai duvidar. Você vai rejeitar. Mas o chamado do Eterno, além de ser claro e além de ser promissor, ele é um chamado comprometedor. O chamado do Eterno é um chamado comprometedor. Versículos de número 7. Versículo de número 8. Versículo 7 e 8. Eu vou ler o 7, a igreja, o 8. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvi nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Você vai ciclo aí. Tenha força, tenha coragem, tome postura, Josué, seja homem, nada de ser frouxo aqui. Na casa de Deus não tem lugar para frouxo, não. O homem de Deus tem que ter postura. Tenha força, tenha fé, tenha coragem. Por quê? Porque você vai cumprir toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Irmão, para a gente se levantar nos dias de hoje, presta atenção. Em dias de crise, em dias de luta, em dias de falta de valores, a gente tem que ter coragem, tem que ter postura. Ser forte e corajoso, porque você vai cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, diz o versículo 7. E aí você vai ser bem sucedido, eu vou abençoar você. Irmão, isso aqui é muito sério. Para a gente cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, um chamado que é comprometedor, para assumir o compromisso de alguém salvo pela graça, que vai viver para cumprir a palavra de Deus, a gente tem que ter postura. O povo gosta de quem fala, ai querida, ai querida, vai dormir rapaz. Servo de Deus tem que falar com coragem. Servo de Deus tem que ter atitude. Um dia eu fui no acampamento, ai, chego lá no acampamento, o menino dirigindo o louvor. Ai, Deus, vamos levar ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu falei, pode parar. Homem tem que ter postura. Homem não fala desse jeito, irmão. O mundo hoje está querendo pregar que homem tem que ser frouxo. Que homem se relaciona com homem e está querendo pregar que mulher tem que ser macho. E algumas irmãs da igreja assumem o papel do mundo e querem mandar no marido dentro de casa. Dona, se a senhora manda no seu marido, é vergonha para a senhora e para ele. Tem que ter postura para obedecer a palavra de Deus. O homem é ocupar o seu papel dentro de casa. O que quer dizer? Ele tem que ser tosco. Não, irmão, a liderança dentro de casa é amorosa. É uma liderança de servo. Vai lá, varão, seu varão, em nome de Jesus. É uma bênção maravilhosa. Mas a palavra final das coisas na sua casa é sua. Porque se você não der a palavra e deixar nas costas da mulher, Deus vai cobrar de você. E a senhora, dona, levanta esse homem, levanta esse homem. Levanta esse homem. Se esse homem for honrado fora da porta de casa, a senhora vai ser considerada a mulher virtuosa lá de provérbios. O marido dela era honrado dos negócios da porta. Então, para de querer mandar, dona. Obedeça a palavra de Deus. Seja uma bênção. Levante esse seu marido para a glória e honra do nome de Jesus. Você, jovem, tenha postura na escola. Você é servo de Deus. Se você não tem condição de namorar uma moça, não fique encebando, não, meu irmão. Passar na mão não deveria. Certo? Ore a Deus, tome postura, fale, Senhor, me dê um trabalho. E o dia que você tiver um trabalho, peça a essa moça de namorar e case com ela. Mas você, moça de Deus, tome vergonha. Não fique namorando com todo mundo que passa na sua frente, não. Onde você já viu meninas de igreja ficando. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Passa na mão de um, passa na mão de outro, passa na mão de outro. Isso não é postura de crente, não. Nesse país, irmão, a gente tem que dizer, eu creio na Bíblia. Quando todo mundo zomba de nós, a gente tem que assumir. Nós somos o povo da palavra. Chegou a hora nesse país, eu louvo a Deus por isso, porque você ou é ou não é. Crente meia boca está sobrando. Tem que ter postura. O texto diz, não cesses de falar desse livro da lei. Ou seja, para falar a palavra de Deus, você tem que ter postura. Mas antes, medita nele de dia e de noite. Você tem que tomar a decisão de andar com Deus. Então, você vai fazer sua devocional de manhã, vai memorizar um versículo bíblico e vai colocar ele no seu coração e vai jogar na cabeça, na cabeça, no coração e vai meditar nele de manhã, de tarde, de noite. Você não vai parar de falar desse livro da lei e vai meditar nele de dia e de noite. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você vai ser fiel. Não porque você é capaz, mas porque Deus vai te dar graça e vai te abençoar. E quando você for fiel, as pessoas vão dizer, ali vai um homem que anda com Deus. Ali vai uma mulher que anda com Deus. E a Bíblia diz aqui no texto, se você fizer assim, você vai ser bem-sucedido. Diz aqui o texto. Versículo 8, no final. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Irmão, bem-sucedido para o crente é aquele que guarda a palavra do coração. Lembra lá? Qual é o quadro do homem bem-aventurado no Salmo 1º? Quem souber, vão repetir comigo. Vamos lá? Até crianças e adolescentes. Vamos lá? Vamos repetir? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Vamos ficar só aí. Não quero falar dos ímpios. Está entendendo, irmão? Rejeitam a vida de pecado, ama, é cheio, é locupletado, é dominado, é amado irmão, é extravasado pela palavra. É alguém que é transformado de dentro para fora pela palavra de Deus. É alguém que lê, que ora, que fala. Quando a pessoa fala, ela fala a Bíblia. Quanto tempo você está gastando com a palavra, irmãos? Eu louvo a Deus por um fenômeno que está acontecendo aqui na nossa igreja. Hoje na nossa igreja acontece discipulado. O pessoal do nosso Ministério de Evangelismo é discipulado. Às vezes você chega aqui na quarta, você vê duas moças discipulando outras. Nosso seminarista Luciano na terça está aqui com a turma. Os próprios meninos se juntam, né? O João, o Lucas e o Jonathan se juntam na casa deles para estudar a Bíblia. Deus está fazendo, irmãos, um despertamento de estudo da palavra aqui nessa igreja. E eu louvo a ele por isso. Mas não pode ficar só na juventude. É você, velho, que tem que dar o exemplo. Está lendo a Bíblia, velho? Está orando? Está dando testemunho? Está buscando um senhor? Tem gente que está na igreja, irmão, há 10, 20, 30 anos, não é transformado pela palavra de jeito nenhum. Você fala assim, não, fulano tem cabeça branca. A Bíblia ensina a respeitar quem tem cabeça branca. Mas, às vezes, tem atitude na fé de criança. Sai dando birra, batendo pé. Não me atenderam, não fizeram vergonha. Não tem maturidade espiritual nenhuma. Depois de tanto tempo. Falta a palavra. Então, irmãos, vamos estudar a palavra. Vamos ver a palavra. É a palavra que vai mudar a nossa vida. Nesse Brasil de corrupção, de safadeza. Onde a esquerda quer apoiar essa tal dessa ideologia de gênero aí. Só vai ser benção aquele que tiver coragem de assumir o compromisso com a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Chamar de Deus é comprometedor. Você, eu, não é do povo da palavra. Quem é do povo da palavra, diga amém. Assuma a postura e seja uma benção nesse mundo. Ainda que você seja perseguido, o Senhor vai estar com você. Que Deus nos abençoe. Nos dê a graça de ser benção. Dentro de casa, fora de casa, na igreja e onde a gente estiver. Para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. O chamado do eterno. Você achou que ia ser fácil? Você falou, o pastor vai pregar Jesus de novo. Esse sermão vai ser tranquilo. O chamado do eterno. É claro, é promissor, é comprometedor. Mas, em último lugar, graças a Deus, porque esse chamado é encorajador. O chamado do eterno é o chamado encorajador. O chamado do eterno é o chamado encorajador. Vamos ler o versículo 9. Versículo 9. Todos juntos. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mais uma vez, vamos lá. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, eu fico maravilhado. Deus está dizendo, Josué que medo é esse. Parece que Josué ainda está tremendo, irmãos. Não tu mandei eu. Coragem, homem. Tenha postura. Fortalece-te em mim. Ser forte e corajoso. E aí, o Senhor diz a razão. Ele aqui. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, eu fico maravilhado. Sabe por quê? Porque, além de tudo que Deus faz na nossa vida, Ele ainda nos anima. Irmãos, a gente tem que ter sabedoria. É por isso que você não pode faltar do culto. Porque, às vezes, você já até conhece o texto. Já viu dez pastores pregando o texto. Mas, quando o pastor está pregando o texto, o Espírito Santo vem e levanta você e te anima. Irmão, no primeiro ano, quando eu cheguei aqui, o irmão virou para mim e falou assim, pastor, eu não preciso vir mais na igreja, não. Tudo que prega na igreja, eu já ouvi. Eu já sei. Eu falei, é, meu irmão, o senhor não aprendeu humildade, não. Porque, se o senhor não precisa ouvir a Bíblia, misericórdia. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes, mas, graças a Deus, eu preciso ouvi-la. Sabe por quê? Porque, quando eu estou aqui, eu sou animado pela palavra. Todos nós temos que nos submeter à palavra. E essa palavra nos anima, irmãos, nos levanta. Quantas vezes a gente entra na igreja desanimado, entristecido, cabisbaixo, olhando para as circunstâncias. Mas, Deus veio e falou, não, tu mandei ela. Seja forte e corajoso. Não temas e nem te espantes. Eu sou com você, por onde quer que você for. Mulher de Deus, seja forte e corajosa. Pare de choramingar. Pare de se lamentar. O senhor deu Jesus da cruz por você. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. Coragem, Maria. Levante-se. O senhor não perdeu o controle da situação. Ele governa todas as coisas. Então, mulher de Deus, levante-se. Levante-se, homem de Deus. Seja mãe de verdade, mulher. Ore com seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Traga-os à casa de Deus. Seja pai de verdade. Discipule seus filhos, pai. Seja crente fiel. Ame a Deus. Busque em oração. Faça a diferença para a glória e honra do nome de Jesus. O senhor vai te abençoar. Ele diz que vai estar ao seu lado. Ele te diz. Não te deixarei. Não te desampararei. Coragem. Coragem, João. Que verdade. Deus nos abençoe. Deus nos fortaleça. Deus nos anime. Irmãos, Jesus disse que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, há uma cena no ministério de Paulo que eu não cesso de impactar-me com ela. Lá está aquele homem, preso em Jerusalém. Preso em Jerusalém. Parece que a morte chegou. Estão arquitetando a sua morte. Querem levá-lo para Cesareia para matá-lo no caminho. E parece que tudo acabou. E quando ele está ali na sua cela, parece que agora ele está um pouco entristecido. De noite, ele deitado ali. A Bíblia nos diz lá em Atos 23.11, amados irmãos, que de noite, o Senhor Jesus colocou-se ao lado de Paulo. Deve ter sentado do lado dele na cama e disse a ele, coragem Paulo, porque do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar em Roma, acabou irmão. Pode ter confusão, pode ter acrentado, pode ter qualquer coisa. Jesus disse que ele vai pregar em Roma. Agora já era. Já era. O Senhor nos anima. Coragem. Levante-se. Não se deixe abater. Não dê ouvidos à voz do diabo. Não aceita quem quer ficar diminuindo o projeto de Deus para a sua vida. O melhor lugar para você é no centro da vontade de Deus. Então se levante e tome postura. Senhor que está fazendo isso. Torna o centro da vontade de Deus. Não tem melhor lugar para estar. Coragem. O Senhor te avima. Louvado seja Deus. Irmão, ouvi uma mensagem como essa. Isso nos enche de esperança. Sabe por quê? Porque tudo que Deus prometeu para Josué, ele cumpriu. Ele cumpriu. Essa é a mensagem do livro. E tudo que ele prometeu para Josué, ele cumpriu. E tudo que ele prometeu com respeito à morte de Jesus, ele cumpriu. E ele promete, no seu Novo Testamento, o seguinte. Ele diz que o seu filho veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ele promete que porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito na cruz, que todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Ele promete. Ele promete que se você crer em Jesus e foi convertido pelo Espírito Santo e está em Deus, ele promete que das mãos dele nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Porque você é um presente que Deus Pai deu a Deus Filho. E ele diz que aquilo que o Pai deu para ele é maior do que tudo. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Ele promete. Ele promete que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A sua segurança é que ele prometeu que Jesus ia ficar três dias no ventre da terra, como Jonas ficou três dias no ventre do peixe e ele ressuscitou. E ele virá nos buscar em glória. Todo aquele que nele crer será salvo. Se você quer ter paz, segurança na vida, certeza de que você está andando no caminho certo, arrependa-se hoje de seus pecados e creia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador e você será salvo. Você terá a presença de Deus no seu coração. Ninguém te tirará das mãos de Jesus. E se você é crente, creia que ninguém te arrebata das mãos do Senhor, que ele vai estar contido todos os dias e que todas as coisas que estão acontecendo com você, ainda que você não entenda, são exatamente as melhores. Creia, creia, creia no Senhor Jesus. O que você vai fazer diante do chamado do Senhor? Ele é claro, cheio de promessas, exige compromisso e responsabilidade de sua parte. Mas o Senhor vai te encorajar no caminho. Levante-se e creia, levante-se e obedeça. Pare de choramingar, pare de dar desculpa, pare de se achar coitadinho. Obedeça o chamado de Deus, creia no Senhor. Ele diz, não te deixarei, jamais te desampararei, jamais te abandonarei. Que o Senhor te abençoe e que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa manhã?